A Santa Casa de Oswaldo Cruz anunciou na manhã desta sexta-feira o novo provedor que vai estar à frente do hospital no bienio 2023-2024. Deixe a diretoria Fernando Romani, entre em seu lugar, Marcelo Batiscioli. Fernando Romani, que foi o provedor da Santa Casa durante os anos de 2021 e 2022, agradeceu pela oportunidade. Gratidão, essa é a palavra. Nesse bienio aí, 2021-2022, tivemos aí na frente da provedoria aqui da Santa Casa. Graças a Deus com muitas conquistas. O meu vice, que é o Marcelo, vai assumir agora a provedoria como provedor. Uma nossa mesa muito participativa. A gente conseguiu mudar muita coisa nessa parte de mesa, administração, parcerias com as empresas. Então isso aí foi muito, muito gratificante. E o comércio, os empresários, as famílias da cidade aí, abraçou a gente, acolheu a gente nesses dois anos aí. E agora vai continuar o nosso trabalho aí, com o nosso amigo Marcelo, né, que já é da mesa. A gente está com a mesa composta, a gente só fez a alteração de provedor mesmo. Vai ter mais algumas alterações depois, mas agradecer a todos que confiaram no nosso trabalho, que confiam no nosso trabalho e que vai continuar aí parceiros com a gente aí, nesse novo bienio aí, 2023-2024, com o Marcelo Batiscioli. Marcelo Batiscioli é empresário e ocupava o cargo de vice-provedor. Eu venho agradecer também a oportunidade de estar e continuar. Espero poder ficar à altura do trabalho do Fernando e do trabalho da mesa. Agradeço a Vera e a todos a oportunidade também de ter sido colocado nessa função. Espero atender a expectativa. Olha, eu acredito que segue a linha e tentar melhorar cada vez mais. A prefeita de Oswaldo Cruz, Vera Morena, que esteve presente no momento do anúncio do novo provedor da Santa Casa, avaliou o trabalho da mesa diretora. Nós só temos que agradecer tanto ao Fernando como também à mesa. São pessoas atuantes, participantes, que defendem o hospital. Então a gente está muito feliz por o Marcelo assumir essa missão e agradecer ao Fernando. Ele foi uma pessoa que ficou muito à frente. Foi no mandato dele, vamos dizer assim, que a gente iniciou a reforma dos quartos em parceria com os empresários, uma parceria público-privada que está dando muito certo. E hoje nós temos então essa mudança na mesa. Então só tenho que agradecer o trabalho que foi feito até agora. Nós temos aí a continuidade desse projeto, que é o projeto da reforma dos quartos. Vamos iniciar também a construção do pronto-socorro. Por isso a gente precisa da mesa, tanto para fiscalizar todas as ações que são feitas, para estar junto, para dar sugestões, para conseguir levar essa ideia de recuperação do hospital também à nossa sociedade civil. Então eu vejo que são todas as pessoas comprometidas com o hospital, todo mundo junto trabalhando no mesmo foco, nós vamos conseguir um resultado muito melhor. Elisabeth Koga, diretora administrativa da Santa Casa, afirmou que o trabalho vai continuar para que as melhorias no hospital não parem. Continua a confiança no trabalho que a gente vem realizando. Eu entendo que o Fernando fez esse início, junto à mesa, com relação a, vamos dizer, a confiança mesmo naquilo que a gente busca fazer de melhor, ou então aquilo que precisa melhorar, o que vem sendo apontado pela mesa, o que vem sendo apontado pelas pessoas que nos procuram, ou que procuram a eles, e a gente busca fazer aqui. Então eu entendo que com a assunção do Marcelo, é a continuidade, mas a continuidade da confiança que nos foi depositada. E eu não posso, não tenho experiências anteriores com relação à questão da administração do hospital, mas eu entendo que aqui a gente tem isso muito forte. Eu sinto isso muito forte com relação aos membros da mesa. E é o que eu falo para o Fernando, apesar dele ser novo, novinho, eu acho que ele trouxe isso muito forte para a gente aqui dentro da administração. E a gente busca fazer o melhor. E eu procuro realmente estar colocando para a mesa que a gente busca fazer o melhor. Tem ainda algumas questões? Tem. Tem várias questões, mas a gente tem buscado chamar de acordo com as possibilidades. e o pior. Tem aniversário de Luz vem já. Tem vez que todos os pre physique e todas as possibilidades falaram. Tem.